Muitas pessoas passam muito aperto a hora de colocar a meia que andam do seu paciente. Vou dar uma dica para vocês. Quando você for colocar, primeiro você acha o calcanhar. Beleza? Está aqui, ele é mais grossinho. E aí você vai dobrar, tem uma medida aqui, até a região do calcanhar. Quando você chegar lá na dobra do calcanhar, você vai enfiar a meia no pé do seu paciente até a região do calcanhar. Enfiou no calcanhar, você começa a desdobrar e vai enfiar na perna inteira do seu paciente. Importante dizer, para eu colocar a meia que andam, o paciente tem que estar deitado, perninha elevada, pelo menos meia hora, ou que ele não tenha colocado os pés no chão antes de se levantar. Ele estava dormindo, eu coloquei a meia, depois ele desceu para levantar, para fazer suas atividades. Ou então, deitou, espera meia hora, deixa descansar, depois coloca a meia. Importante, o médico prescreveu, tem que utilizar. E sim, começou a ficar frouxa, joga essa meia fora, porque é hora de trocar. Precisa da compressão para ajudar no bobeamento, para mandar o sangue para o coração, para a circulação funcionar da melhor maneira possível. Se te indicou, é porque essa válvula já está passando a perda para mandar esse sangue subir. Então, ela tem que estar ajustadinha, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica.